Eu tive um caso com alguém do meu passado Por quem fui apaixonado e depois abandonei O tempo passa e não é que por acaso Este alguém que estive em um caso justamente me encontrei E dessa vez em um filme diferente Ela estava tão contente nos braços de outro alguém E nessa hora imagine o que eu senti Outro lhe beijando eu vim sem poder beijar também Se não bastasse o impacto que causou Nem comigo, ela falou, não deu a mínima pra mim Eu procurei saber com quem ela estava Eu também não esperava que doer esse tanto assim Ela não conseguiu ficar sozinha A culpa foi toda minha Que não soube lhe dar valor Tenho outra que aceita do meu jeito Que ela também tem direito De aceitar um novo amor Ela não conseguiu ficar sozinha Ela não conseguiu ficar sozinha A culpa foi toda minha Que não soube lhe dar valor Tenho outra que aceita do meu jeito Que ela também tem direito De aceitar um novo amor De aceitar um novo amor De aceitar um novo amor